Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a derrota dos Seahawks para os Steelers. Os Seahawks estão complicados aí, lanternas da divisão. Só existem dois times piores do que os Seahawks na NFC hoje, que são os Giants em questão de recorde, né? Que são os Giants que estão 1-5 e os Lions que estão 0-6. Então isso é bem complicado para a Seattle. Então assim, teve alguns pontos de encorajamento do lado da defesa. Eu não acho que dá para se empolgar com essas melhores. Eu acho que o torcedor dos Steelers tem que estar preocupado em ter sofrido um pouco para vencer essa defesa do Seahawks, que estava com alguns problemas. Mas houve melhores sim. Então um jogo que vai ser um bom termômetro aí é o jogo contra os Saints, que eu acho que tem um ataque mais forte do que os Steelers. Então eu acho que precisa ficar de olho nisso. Lembrar você disso, se você não é inscrito, se inscrever, deixar o like aí. Tem esse texto em formato... Tem essa análise em formato de texto, na verdade, em formato lá no rapinesdomar.com.br. Tem o formato de áudio na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, etc. E lembrando que se vocês tiverem qualquer sugestão aí, se querem vídeos mais curtos, vídeos mais longos, que for aí vocês vão falando aí porque a gente está querendo sempre trazer o melhor para vocês. Outro ponto é que, nessa análise aqui, a gente não vai ter nenhum lance do Trey Brown, que empolgou muita gente, porque o Trey Brown vai ter um vídeo só dele aí no sábado, o Tapes Don't Lie vai ser com os lances do Trey Brown. Aqui, a jogada do DJ Reed. Critiquei bastante o DJ Reed, acho que nos últimos vídeos, nos últimos textos, não vinha jogando bem. E eu acho que fez a melhor partida dele no ano por muito. Aqui, acontece o snap, ele leva um olé do Deontay Johnson e já perdeu na rota. O que é que acontece aqui? Muitas vezes os corners se afobam e vão muito agressivos para cima do wide receiver. O DJ Reed mantém uma certa distância, porque se esse passe do Big Ben não é aqui à frente e é aquele underthrow um pouco mais para trás, quando o Deontay Johnson virar para a bola, o DJ Reed vai passar por cima dele e aí vai ser interferência no passe. Então ele mantém uma distância razoavelmente segura, mas ele conseguiu se recuperar. Aqui já tem uma distância mais curta. Ele olha na hora que o Deontay Johnson olha para a bola e aí faz o desvio numa jogadaça. Aqui é uma jogada que a defesa não leu bem. Os Steelers vão correr com a bola aqui com o seu wide receiver, o Deontay Johnson. A defesa do Steelers só cedeu duas jogadas explosivas, que são jogadas para mais de 15 jadas. Diferente de outros jogos que cedeu 7, 8, 10, 16. Contra Reigns, Vikings e outros. E Titans, por exemplo. E aqui o Hashing Green tem que fazer o trabalho de selar o edge. Então ele tem que forçar toda a corrida a vir para o meio. Só que o Hashing Green não faz esse trabalho muito bem. Ele ignora o trabalho do Freymourth aqui. Preocupado demais achando que vai ser uma corrida aqui com o running back. E aqui ele não tem ângulo nenhum para fazer o tackle. E aí o Jamal Adams até fez o bom bloqueio, fechando. Aqui é o que o Jamal Adams fez certo. É forçar a corrida aqui para o meio. Porque no meio tem mais gente para bloquear. E o Sidney Jones, não sei porque ele invadiu esse espaço daqui. E aí acabou dando mais espaço. Ainda quebrou o tackle do Candredix. Teve um avanço gigante. Aqui é o primeiro touchdown dos Steelers. Esse problema é o que o Norton Jr. não melhorou em ponto nenhum. Que é colocar jogadores de linha defensiva para jogar de centro. O Benção Maior começou a carreira jogando como sempre. Mas em defesas que são mais fortes pelo 3-4. A defesa desse jogo é que são 4-3. Só lembrando o pessoal. 4-3 é 4 jogadores de linha defensiva. E 3 linebackers. O 3-4 é o contrário. E aí o Benção Maior fica no 1 contra 1 contra o Najee Harris. Que é um running back que corre bem em rotas. E aqui. E quando você está defendendo na endzone. Na redzone na verdade. Qualquer espaço que você dá é o suficiente. O cara não precisa ganhar muitas jardas depois da excepção. E aí o Najee Harris fica fácil. Para ele conseguir. O touchdown aqui. Sem grandes problemas. Porque quem está marcando ele é um jogador de linha defensiva basicamente. Então o Maior está bem atrasado. Aqui o segundo touchdown. A jogada foi bem desenhada. Foi uma corrida do Eric Ebron. Um tight end. É um jogador diferente. Mas. O grande problema. Que é a defesa dos Syracs. Ninguém. Identificou essa jogada. O Kerry Ryder. Está só de olho no Rockless Berger. O Jordan Brooks também. E aí fica fácil. Os jogadores nem. Só percebem basicamente que o Ebron está correndo com a bola. Quando já é touchdown. Aqui ele entregou a bola. Olha o Kerry Ryder. Está olhando para o Rockless Berger. E o Jordan Brooks. Também. E aí. Só o Marquise Blair que verificou. E tentou até. Chegou com uma certa velocidade ali. Acho que nesse ângulo fica bem mais claro de ver. O Kerry Ryder está olhando para o Rockless Berger. O Eric Ebron já está com a bola aqui. O Blair foi o único que identificou. Que vai tentar chegar na jogada. Olha. O Ebron vai fazer o touchdown agora. Está a dois passos do touchdown. E o Brooks. Ainda está olhando para o Najee Harris. Achando que a bola está com ele. E aí. O Ebron acabou fazendo o touchdown aqui. Agora. Os touchdowns do Seahawks. Aqui uma boa jogada. O time correu bem com a bola. E aqui o Brandon Schell. Carregou nesse touchdown aqui. Ele abriu esse espaço aqui. A corrida do. Do Alex Collins. Era mais para o lado esquerdo da linha. Mas como está tudo fechado aqui. E o Schell fez esse bloqueio excelente aqui. Criou esse corredor aqui. E aí o Collins só tem o trabalho de. De. Aproveitar aqui. E. Entrar na Endzone. Para deixar o jogo 14x7. No momento. Aqui o segundo touchdown do Seahawks. O time como a gente tinha falado. Correu bastante. E. Por conta disso. Ele fez um jogador muito bom. Que é o TJ Watt. Ficar indeciso. Aqui o TJ Watt. Deu esse passo a mais. Esperando que o Collins. Ia estar com a bola. E. Deu espaço. Para o Dino Smith sair. O TJ Watt. Não estava sendo bloqueado por ninguém. Ele foi bloqueado. Pela leitura errada dele. No caso. E aqui o Seahawks. Chamou. Aquelas rotas X. Que eu já falei. Que faz bastante sucesso. Na Redzone. E essa rota do Tyler Lockett. Como a gente está marcando. É uma homem. Atrapalha. E o Disley. Fica. Livre. Para receber essa bola. Na Redzone. Sem grandes problemas. O segundo touchdown. Do jogo. Aqui uma. Boa jogada do Travis Homer. Ele é usado muito. Em situações. De terceira descida. Porque ele bloqueia bem. Aqui ele. Lembrando sempre. A leitura do running back. Para proteger. De dentro. Para fora. E aí ele vê. Que. Era uma terceira descida. Descida longa. Só tem três caras. Vindo aqui. No rush. Basicamente. Ainda tem um quarto. Mas está pelo Thailand. Então ele não vai precisar. Ajudar ninguém. E ele vê. Um espaço. Que vai se criar. Aqui no meio. E aí ele. Sai para dar a opção. Para o seu. Coreback. Percebeu. Que não tem ninguém. Viu que tem um espaço. Gigante aqui. Recebeu a bola. Olha a linha de first down aqui. Isso aqui não é a first down. Mas. Ele conseguiu. Opa. Deixa eu. Acabei voltando aqui. Ele acabou. Quebrando esse primeiro tackle. Quebra o segundo tackle. Quebra o terceiro tackle. E aí consegue um avanço. Grande ali. Para. Numa terceira descida. Numa baita jogada. Aqui o Collins. Que fez um jogo muito bom. Mas ele segue. Com alguns problemas de visão. E de processamento. Vamos dizer assim. Aqui a corrida era para o lado. Direito da linha. E o Seahawks. Deixa um Highsmith. Sem bloqueio. Ou seja. As leituras do Collins. Não faria muito sentido. Correr para o lado esquerdo. Porque ele ia encontrar. Com um jogador. Que estava. Sem bloqueio. Então. Ele ia correr para o lado direito. E aí. Ele podia até quebrar para dentro. Ou quebrar mais para fora. Mas assim. Não fazia sentido voltar. Porque ele ia encontrar um jogador. Que foi deixado. Sem bloqueio. Justamente porque a corrida. Iria para o outro lado. E aí. O Collins. Vai para esse lado. O Lewis. Perdeu o bloqueio. Logo no começo. E aí. Ele tem a ideia. De cortar para fora. Só que aí. O Highsmith. Está. Facilmente. Aqui para fazer. Esse teco. Aqui o Dino Smith. Se movimentando. Bem no pocket. Que a pressão vem. Do lado direito. Da linha. Ele se movimenta. Se movimenta. Mantém as suas leituras. Podia ter achado. Esse passe aqui. Não entendi. Por que ele não passou aqui. Estava livre. Acho que é Fred Swann. E aí. Ele se move de novo. No pocket. E. Acha o Penny Hart. Para um baita passe aqui. E eu queria falar também. Do trabalho do Penny Hart. Aqui nesse ângulo. Vai ficar. Melhor de ver. Aqui ele vai se movimentando. No pocket. Foge da pressão. E aí. O Penny Hart aqui. Vai correr uma rota. Out. Para o lado de fora. Do campo. Aí ele viu. Que o Smith. Cortou para dentro. Aí ele vem para dentro. Para dar a opção. Do Smith. Ver que o Smith. Conseguiu se livrar. E aí. Ele acha o espaço vazio. No improviso. Do quarterback. Então o Adressiva sempre precisa. Dar essa opção. Para o. Para o quarterback. Aqui eu acho que foi o melhor passo. Do Dini Smith. Na noite. Não foi o passo. Essa aqui não foi o passo. De quarterback reserva. Ele vai passar aqui. Para o. Para o Tyler Lockett. Por trás das costas. Do Devin Bush. Passa no meio do campo. Eu acho que talvez. O Russell Wilson não faria esse passe. Porque era no meio do campo. Mas eu. Nem só isso. Eu acho que o Russell Wilson teria mandado a bola. Um pouco mais aqui. Para dar um pouco mais de vantagem. Para o Lockett. Talvez tentar conseguir alguma jarda pós-recepção. Aí. E aí o passe vem. Encobre exatamente. O Devin Bush. E o Lockett faz a excepção. Aqui o fumble do Dini Smith. Eu acho que a jogada não foi boa. A tomada de decisão dele foi a pior possível. Porque ele. Acabou. Não segurando a bola bem. Mas a chamada foi ruim. O Seahawks coloca sete caras. Na proteção. Então ele está esperando. Um passe longo. Eu não acho que a chamada ser boa. Aqui nesse momento. Seria o passe longo. E aqui. É onde é que o Dini Smith erra. Olhem para o Tyler Lockett. Na parte de baixo do. Do campo. Ele vai correr uma rota. Para o lado de cá. E não tem ninguém. O safety está longe. Não tem vantagem. Para cobrir aqui. Ele está no um para um. E ele já ganhou essa rota. Se ele está lendo. O Tyler Lockett aqui. Ele está de olho no Madcalf. Se ele está lendo. O Tyler Lockett aqui. Ele passa essa bola. E fatalmente. Seria um first down. Ele tentou. Viu. Ia passar para o Madcalf. Não viu. E aqui. O Lockett está livre. 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 Em nenhum momento. Olhem para o Lockett. Ele prefere correr. E aí o TJ Watt. Que é excelente. Forçando o fumble. Consegue. Forçar. Esse fumble. Aqui uma chamada ruim. Do Shane Waldron. Numa terceira descida. No momento crítico. O Dino Smith. Foi sacado. E a chamada foi. Foi bem ruim. Percebam aqui. Que todas as rotas. A gente está. Acho que era na terceira para três. Se eu não estiver enganado. Então. Linha de first down aqui. E aí. Olhem as rotas. Aqui. O Dino Smith já foi sacado. Mas percebam. A rota do Madcalf. É uma rota vertical. A rota do Lockett. É uma rota vertical. O Swann até fica livre aqui. Porque o Safety comprou. A linha ofensiva. Não protegeu o tempo suficiente. Mas aqui a rota do Everett. Parou antes. Da linha de scrimmage. O DJ Dallas. Era uma rota. Ele saiu da proteção. Então. A chamada foi muito ruim. Porque ele procurou só rotas verticais. Ele poderia ter procurado algo diferente. E aí. Isso aí acabou atrapalhando. O Dino Smith foi sacado. E aí. Acabou tendo a. Teve que devolver a bola. E aqui. Outro lance aqui. Só de. De zoeira. Aquela. Passa para o Madcalf. O Madcalf não saiu do campo. Ninguém sabe o motivo. O fumble acontece. O Fred Swann consegue recuperar. E aqui nesse ângulo fica bem. Olha o Russell Wilson. Maluco aqui em cima. Pedindo para jogarem a bola no chão. O Fred Swann aqui. Está meio panguão aqui. E o Wilson entra dentro de campo. Para mandar ele. Ele correr lá para o meio. Então. Até quando ele não está jogando. O Russell Wilson acaba nos ajudando. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. E. Go Hawks.